Ei, Renata, não é via de regra não, tá? Existem crianças que têm o freio lingual encurtado e não apresentam cesseio. Têm dificuldade na elevação da língua, em alguns movimentos de deglutição, em alguns fonemas que precisam da elevação da língua, como L, como R vibrante. Outros têm o freio lingual encurtado e não têm dificuldade nessas questões que eu pontuei. E eu tenho muitos pacientes, na grande maioria, que têm cesseio, mas que não têm o freio lingual encurtado, porque o cesseio é a projeção de língua pra fora, né? Então, sapo, você, ou também na lateral, aquelas crianças que falam sapo, sapo, projetam lateralmente. Então, mas o cesseio que eu acho que você está falando é o cesseio anterior, que é a projeção anterior de língua. A mobilidade da língua está mais difícil e a musculatura da língua está bem flácida, então ela está hipotônica, precisando de fortalecimento, exercício, como se fosse uma ginástica com a linguinha. Então, na verdade, a língua está solta demais, então não tem uma relação direta, tá bom?